Rápido e prático, é só aproximar e já está pago. O pagamento por aproximação ganhou força nos últimos anos e segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o pagamento aumentou em 540% só no primeiro semestre do ano passado. O sistema de NFC, como é conhecido, dos cartões de crédito por aproximação, eles tiveram um aumento de uso muito grande durante a pandemia, uma das facilidades maiores de você não precisar digitar sua senha na máquina nem encostar nenhum tipo de equipamento para fazer os pagamentos. Na pandemia, esse uso aumentou muito. Além disso, tem uma outra vantagem muito grande, que você não precisa mais entregar o cartão para o frentista de posto, para algum lugar para enfiar na máquina. Então, isso evita o clone do número do cartão, que possibilita compras em outros estabelecimentos não autorizados. Essas são as vantagens muito grandes. O cartão, por aproximação, chegou para facilitar a vida dos consumidores. Com ele, o pagamento pode ser feito simplesmente por encostar um cartão de crédito ou débito na maquininha. Mas esse método tem gerado dúvidas quanto à segurança desse sistema. Uso muito pouco, não acho muito confiável, porque certas vezes você pode estar com a carteira, chegar alguém ali e passar uma máquina perto, e você pode ser furtado sem perceber. Como tudo na vida, as vantagens e as desvantagens, com esse método não seria diferente. Embora sejam criadas novas tecnologias, os golpistas estão sempre espertos e estudando meios de fazerem vítimas. Alguém com uma máquina de cartão de crédito que receba essa tecnologia pode digitar algum valor e sem que a pessoa saiba aproximar essa máquina do cartão, que pode estar dentro de uma bolsa, de uma carteira, e fazer esse pagamento. Então esse é um risco muito grande e tem vários relatos de golpe nesse sentido já. Justamente para ser prático, o pagamento por aproximação não exige a senha do cartão até determinado valor. Porém, há algumas instituições financeiras que permitem que esse limite seja configurado. De R$ 50 a R$ 200 são alguns valores de limite que você não precisa digitar a sua senha. Mas vamos imaginar então que você tenha R$ 200 de limite. O golpista conseguiria tirar de você R$ 200 sem que você soubesse, sem que você digite sua senha. Então a orientação nesse ponto é que reduza ao mínimo possível esse valor que dispense o uso de senha. O melhor mesmo é manter-se sempre atento para não cair em golpes e fraudes. Mas caso você se torne uma vítima, siga as seguintes orientações. Evitar de deixar cartões no bolso, amostra, até dentro de casa, em alguns lugares expostos, alguém pode pegar mal intencionado e fazer uma compra nesse sentido, isso evitaria esse tipo de golpe. Uma outra informação relevante, hoje os celulares, eles apresentam essa tecnologia também. Então pode optar por colocar as informações do cartão no celular e usar o celular para fazer o pagamento. E aí você usa através de senha ou de reconhecimento facial, que evita muito essa possibilidade de golpes. E aí você usa isso. E aí você usa o celular?